Oi, meu nome é Ricardo Pedroso, eu sou de Mogi das Cruzes, São Paulo. E hoje nós estamos aqui visitando a feira de tecnologia em Brasília. Eu posso dizer pra vocês que toda a tecnologia assistiu à vontade das pessoas com deficiência nos torna mais independente. Além da independência, também nos proporciona recriação, atividade física, tecnologia é tudo de bom. Valeu, galera! E o que você sentiu naquele joguinho que você estava lá agora? Então, na verdade, aquele joguinho ali, ele dá a sensação de que você está dentro da aeronave, por exemplo. Você vai ouvindo, como é o som 3D, o lado que está o helicóptero, o lado que está indo, e o seu corpo vai passando o comando pra ele. Além de ser um treinamento na nossa orientação espacial, pros ouvidos, pra localização, também com o sono físico, porque você tem que fazer exercício, levantando o braço, levantando o pé, baixando. É um ótimo videogame, cara, e é muito gostoso também.